E nós voltamos a falar sobre a manifestação contra a chamada PEC 37, que limita os poderes do Ministério Público. A repórter Carla Rodeiro está agora na sede do Ministério Público, para onde foram os manifestantes. Boa noite, Carla. Oi, Ana. Boa noite. Boa noite a todos. Olha, os manifestantes acabam de passar aqui pela sede do Ministério Público Estadual, onde eles promoveram um abraço simbólico ao prédio. A estimativa da PM é de que 30 mil pessoas participam dessa manifestação, que pretende fazer com que o Congresso Nacional rejeite a chamada PEC 37, que retira de promotores e de procuradores o poder de investigar crimes. Isso ficaria a cargo apenas da polícia, civil e federal. Os manifestantes partiram lá da Avenida Paulista, por volta das 5 da tarde, caminharam pela Rua da Consolação, inclusive bloqueando também a Consolação, em direção ao centro, até aqui, a Rua Riachuelo, onde fica o prédio do Ministério Público Estadual. Bem, até agora, a manifestação transcorre num clima de tranquilidade, sem casos de violência. A proposta de emenda à Constituição, que tramita no Congresso Nacional, tem sido tema de repúdio, estampado nos tratados dos protestos que se espalharam pelo Brasil nas últimas duas semanas. Bem, agora a gente pode ver que fizeram uma volta no quarteirão e estão voltando de novo à frente do prédio do Ministério Público. A gente não sabe muito bem se daqui essa manifestação vai se despertar ou se ela vai aí cumprir algum outro itinerário que não estava previsto. Ana!